Fala galera! Estamos aqui para mais uma dica exclusiva para o Enem. Muito cuidado com questões relacionadas a bactérias, principalmente doenças bacterianas. É de fundamental importância que você saiba que para tratar uma doença bacteriana, nós precisamos de antibiótico. Antibiótico é só para tratar a doença bacteriana. E claro, não esqueça que o uso indiscriminado de antibióticos selecionou bactérias extremamente resistentes que hoje estão matando pessoas porque não existe mais antibiótico para combater essas bactérias. Um exemplo clássico é a KPC, uma bactéria que vive nos hospitais, que detona pessoas que estão doentes, debilitadas, com o sistema imunológico enfraquecido e que não são sensíveis a quase nenhum antibiótico. Maravilha? Fique esperto, boa prova, e não esqueça que no meu site www.biologiatotal.com.br você recebe uma preparação exclusiva e totalmente focada no Enem. Maravilha? Foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau! Tchau!